Na sala de aula Correntinha dourada Sobre o pescoço Vigente escapulário De um brinqueiro No final da aula Saiu apressado Caiu seu diário E você não viu Oh, oh, oh Eu vi sua foto dentro do diário Meu nome estava Em seu retrato Tinha frase de amor dentro de um coração Você é minha vida A minha paixão Eu vi sua foto dentro do diário Meu nome estava Em seu retrato Tinha frases de amor dentro de um coração Você é minha vida A minha paixão Amor, amor Você é meu amor Faço, faço Um admirador Amor, amor Você é meu amor Faço, faço Um admirador Oh, oh, oh Eu vi sua foto dentro do diário Meu nome estava Em seu retrato Meu nome estava Em seu retrato Tinha frases de amor dentro de um coração Você é minha vida A minha paixão Você é minha vida A minha paixão Eu vi sua foto dentro do diário Meu nome estava Em seu retrato Tinha frases de amor Tinha frases de amor dentro de um coração Você é minha vida A minha paixão Amor, amor Você é meu amor Faço, faço Um admirador Amor, amor Você é meu amor Faço, faço Um admirador Sou seu fã Um admirador Sou seu fã Um admirador Amor, amor Você é meu amor Faço, faço Um admirador Amor, amor Você é meu amor Faço, faço Um admirador Amor, amor Você é meu amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Obrigado.